O jogo de busca cruzada da série Dragon Spirits manterá seus olhos ocupados. Encontre todos os espíritos do dragão escondidos. Cenas 4K bem desenhadas a mão cheias de dragões adoráveis. Jogabilidade curta que não ocupa muito tempo do jogador. Muito fácil de pegar todas as conquistas. Lançado em 20 de abril de 2024. Lançado em 20 de abril de 2024.